Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamato. Pessoal, essa aqui é a aula de número 3, referente à nossa playlist dinâmica. Então, espero que vocês estejam gostando do nosso processo aqui de aulas. Bom, bora trabalhar com as cinco forças de mecânico. A aula de hoje é referente à força normal. Vamos lá, vamos entender a força normal. Então, bora, bora, bora para a aula que vai ser massa pra caramba! Bom, é isso aí, meu povo! Bora, 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 bora! Vamos para a aula de hoje, né? É a força normal, o tema de hoje. Hum, vamos lá! Seguinte, normal, ela é sempre... Primeiro entendimento que você tem que ter. Normal é sempre perpendicular à superfície. Sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, surge devido ao esmagamento entre as superfícies em contato. Ela surge por meio desse esmagamento. Então, observe aqui, ó. É a mãozinha aqui. Nessa mãozinha, vamos trazer um bloco mantido em equilíbrio estático. Ou seja, está estático. Aí vem a primeira pergunta, olha só. A força que sentimos na mão empurrando para baixo é o peso do bloco? Pergunta no ar, hein? Veja só. Se você decompõe essas forças, eu vou ter o peso, consequentemente, o esmagamento, que é a normal, na mão do indivíduo. Beleza. Eu tenho que ter também mudação em sua reação. Ou seja, eu vou ter a normal devolvendo com a mesma direção, sentidos contrários, do bloco. Então, assim, a normal é realmente igual ao peso. Beleza? Agora, veja essa situação aqui, ó. Está chegando na mão, detalhe, é a normal, tá? Veja essa situação agora. Eu vou apertar um pouco mais, ou seja, eu vou comprimir esse bloco na mão da pessoa. Então, vamos ter uma nova força. Agora, eu vou chamar de N linha, normal linha. Ah, vamos ver como é que vai ficar o par de ação e reação aqui. Olha só. Normal para cima. Mantido em equilíbrio estático. O que significa mantido em equilíbrio estático? Eu vou ter esta força normal aumentando. Em comparação com ela, eu vou somar o peso a essa N linha, de fato. Então, o que eu vou sentir aqui na minha mão vai ser essa normal aqui, que é somada a essa força de esmagamento que estava lá em cima, com o dedinho da pessoa apertando. Então, aumenta o esmagamento da mão. E vem uma outra pergunta. E aí, a força que sentimos na mão, empurrando para baixo, é o peso do bloco? Pense, 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 pense. E a resposta é, claro, que é não. A força na mão é a força normal. Ainda continua sendo a força normal. Tem outra pergunta. Presta atenção. A força normal é a força do peso. Pense, 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 pense. Resposta? Não. A reação do peso está no centro de massa da Terra. Lembra da aula número 2? A gente falou do peso. Tem tudo a ver agora, hein? Tudo faz sentido. Ah, outro detalhe agora. Vamos pensar em uma balança. Porque a maioria das vezes a gente pergunta qual é o peso, né? De um produto, que tem essas coisas. Ah, pensa em um peso, em uma balança normal. Eu vou esmagar essa balança com uma força. Se é esmagamento, é uma força normal. É perpendicular à superfície. E ela me aparece aqui, ó. 2. 2 kg. 2 kg. Que eu chamo de MAP. Ou seja, massa aparente. Se você aumentar essa força normal 3 vezes, vai aumentar 3 vezes o valor da massa aparente. Passando a ser 6. Beleza. Então, eu posso analisar que a força normal dividida pela massa aparente será igual à famosa gravidade. Sim, a gravidade. A gravidade. A gravidade está fazendo essa modificação. Então, lembra que o peso é a massa, peso e gravidade? Então, essa normal é considerada, então, a massa aparente multiplicada pela gravidade. Tudo bem? Beleza. Outra situação, meu povo. Essa massa aparente, isso aqui vai ser o peso aparente. É a força normal. Força de esmagamento. Desta forma, o que eu vou fazer aqui? Medindo a massa. Vamos medir essa massa. Se eu coloco um outro bloco aqui de 2 kg, que é a massa aparente, eu vou decompor mais uma vez. Então, o que está esmagando a balança é a normal. Aqui é o peso. Beleza. Peralta, a força normal nesse mesmo bloco? Sim. Acima, normal. Par de ação e reação. Certo. Desta forma, eu posso eliminar isso aqui e verificar que o peso é a massa aparente. Isso você já sabia. Então, se o peso e a normal têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos contrários, eu posso dizer que a massa de gravidade do peso é igual a massa aparente vezes a gravidade. Eliminando as gravidades, chegamos à conclusão que a massa aparente é igual a massa real do bloco. Simples. Ah, moleque. Curtir a aula? Muito simples, né, gente? Espero que você tenha curtido. A aula é curta, rápida e com bem entendimento. Então, se alguém perguntar para você qual o seu peso, responde Newton. Se alguém te perguntar qual é a sua massa aparente, responde quilogramas. Simples assim. Espero que você tenha gostado da aula. Se prepara para a aula de número 4. Vamos ter outro tipo de força. Bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.